Olá, pessoal. Bom, hoje, então, nós vamos fazer uma live só para alunos do Escola de Brokers, ou os Brokers em Treinamento, e nós vamos ter a participação aqui de três pessoas que fizeram o treinamento Escola de Brokers e que já estão atuando. Então, eu chamei hoje aqui o Vitor, o Vitor Vale, o Vinícius Costa e o Douglas. E aqui está a Rô também, para quem não conhece. Boa tarde a todos, alunos. Então, hoje, nós vamos falar aí de mercado. Passar para cada um se apresentar um pouco, falar. O Vitor, pode começar, então. Oi, meu nome é Vitor, sou aluno do curso do Escola de Brokers do Marcio, e eu já realizei alguns negócios. Em todos eles, o Marcio estava envolvido. Posso dizer que o Marcio realmente prestou muito auxílio para mim em todo o processo. Eu atuei muito mais no mercado de feijão e vendi principalmente feijão preto. Estava tendo uma relação mais íntima com a Argentina, como os meus fornecedores. Foi isso, mais ou menos. O Marcio me deu muito auxílio durante todas as negociações. A própria corretora do curso, a National Brokers, também foi de grande ajuda. Foi graças a ela que eu fechei os primeiros negócios. Facilitou bastante. Ainda assim, foi necessário estar usando todo o conhecimento que foi passado no curso sobre questão de prospecção, de estar se comunicando de forma mais profissional com os possíveis fornecedores e clientes e afins. Você já fechou quantos negócios, Vitor? Acho que foi três ou quatro, mas foi no mínimo três. Eu não estou me recordando exatamente. É, mas é que você fez algumas vendas que eram de vários embarques, né? Ah, sim. Eu lembro que você teve um contrato que tinha, tipo, uns 10 containers e 3, 3, alguma coisa assim, né? 3, 3 e 4. Foi, foi. Sim, a gente fechou uns contratos que eram de grandes containers, só que os embarques eram, tipo, de pouquinho em pouquinho, mês a mês. E aí, à medida que cada container ia chegando, a gente ia recebendo a condição proporcional à quantidade de containers que tinha chegado no destino. E aí a gente, né, fez negócios grandes mesmo, tipo, de 10, 15 containers já. E foi algo bastante impressionante pra mim, até porque depois, na hora de receber a condição, eu fiquei bastante surpreso com o tanto que estava na minha conta, porque tipo, caramba, eu não esperava que isso iria acontecer mesmo. Porque, enfim, eu tenho 21 anos e tal, não tenho muita experiência no mercado de trabalho e eu achei que só ia receber aquele tanto, sabe? Depois de anos e anos trabalhando por aí, a boa empresa. Mas não foi esse o caso. E conseguiu me proporcionar isso à profissão de condutor aí de agrocomodities, de broker. O que foi muito legal. Passei por, né, todo o processo que aqueles que decidirem a tal como broker vão passar, que é toda a questão de prospectar seus fornecedores nos destinos que vocês quiserem estar trabalhando. Depois acabou tudo dando certo e compensou bastante o esforço. Foi muito bom. Legal. O Vitor, ele conseguiu abrir alguns fornecedores bons ali na Argentina. É, boa tarde. Eu iniciei o curso em 2020, só que eu comecei a atuar somente em junho do ano passado. E aí, ao inverso do Douglas, eu comecei primeiro pelo mercado interno, para entender toda a dinâmica do mercado das negociações. Só que depois eu fui para o mercado internacional. Apesar de eu não estar atuando agora no mercado nacional, ficou muitos contatos e adquiri muitos conhecimentos. O que, para mim, foi muito interessante. Até porque, futuramente, eu penso em trabalhar também no mercado interno. Até mesmo com parceria com os brokers da corretora. E aí, foi em junho do ano passado, só que eu fui fechar um negócio só lá para outubro e novembro, que foi a pipoca que eu fechei junto com o Márcio. Lembra? Da Argentina para a Índia. E também fechei Mung Bins, né? Isso é a hora que a gente fechou para a Turquia. Além de outros negócios, que a gente fechou aquele do feijão preto, acabou cancelando, né? E fora outros negócios que bateu na trave. Inclusive, ontem mesmo, um rapaz perguntou, ah, mas eu não estou conseguindo fechar. Eu falei, você tem quanto tempo de corretora de bro? Um mês. Eu falei, rapaz, eu levei quase cinco. Então, é carreira. Não é uma profissão qualquer. Eu gostei muito do curso de broker, porque foi até o Douglas que falou uma vez comigo. Ah, porque o Márcio vem de algo sério. Não vem de um sonho, entendeu? Algo que não é concreto. Não, ele vem de algo real. Você tem que batalhar. É seguir o passo a passo do curso, entendeu? Botar em prática cada fase que você vai conseguir. Não tem nada difícil. Depois, com o tempo, você vê que se torna até lógico, né? Entendeu? Então, eu sempre falo com o pessoal. Gente, estuda bastante, revê cada passo. Se tiver que perguntar, gente, pode perguntar. Sinta-se à vontade. Se eu tiver tempo, né? Se eu puder responder, vou responder até. Porque quando eu tenho dúvida, também eu pergunto muito ao Márcio. Eu aprendo muito com ele. Inclusive, a gente está com um negócio até com a Carol, né? Esse Pio Maier, né? Que está também no curso, né? Então, eu aprendo muito com vocês. Então, a experiência, para mim, está sendo maravilhosa. Então, é isso que eu falo com os brokers. Eu falei, gente, é oportunidade. Cada dia você cresce um pouquinho. Cada dia você está aprendendo algo diferente. Então, é isso que eu falo com o pessoal. Tem que ter paciência. Tem que trabalhar duro. Entendeu? E ir para cima. Aproveitar as oportunidades. É isso que eu sempre falo. É. A questão do broker, tá, pessoal? Eu já vou responder as perguntas ali no chat, tá? Todos que já chegaram. Então, uma boa tarde a todos que estão aí presentes já. Então, assim, o que acontece? A gente não vende um sistema de como ganhar dinheiro fácil, né? Isso aí. A gente ensina, a gente tem um treinamento, que é como o Vinícius falou, de carreira, né? Para você ser um corretor de mercado internacional, todos os corretores que eu conheci que entraram no mercado, eles se tornam, eles vão se tornando maiores com o passar do tempo, né? Eles vão fazendo um volume maior de negócios a ponto de chegarem, assim, a ter um padrão de vida elevadíssimo. Mas, lógico, você começa de algum lugar. Você vai abrir um cliente. Aquele cliente vai te dar um negócio sazonal, né? Alguns clientes pedem mais, com uma frequência maior. Você abre um fornecedor, dois, três. Daqui a pouco, você está movimentando, fazendo contratos, 40, 50 contratos de um produto numa safra. Eu fazia, né? Só que, para você chegar a fazer esse volume, você precisa, primeiro, passar pelo passo a passo de fazer os primeiros negócios e ter domínio de toda uma operação para evitar erros. Mas, claro que, como todos os negócios, né? A atividade de broker, diferente de uma mina de ouro que, às vezes, aparece na internet, aprenda a ganhar dinheiro assistindo vídeos, né? A gente vê vídeos, a gente vê muita propaganda hoje, existe muita forma mágica. Não, broker é uma profissão, tá? É uma profissão que você pode atuar em vários segmentos e o treinamento, ele te ajuda a enxergar e entender o mercado de uma maneira onde você vai conseguir projetar como você vai se inserir, como você vai se apresentar como um broker, enfim. Tudo o que vocês viram ao longo do treinamento. Você sabe quanto ganha um broker no mercado internacional? Vamos reformular a pergunta. Você sabe quanto custa um contêiner de soja, feijão, café, arroz, milho ou até mesmo mel, amendoim ou milho pipoca? Um contêiner pequeno, de 20 pés, carrega, em média, 25 toneladas. Uma venda média, de 5 contêineres, significa um embarque de 125 toneladas de produto, 125 mil quilos. Para facilitar a conta, vamos pegar como exemplo um produto de mil dólares a tonelada. Portanto, um contrato de 125 mil dólares. Um broker trabalha com comissão média, de 2%, para encontrar compradores para exportadores que vendem cargas em contêineres fechados. Nesse exemplo que citei, um pequeno contrato de 5 contêineres, são 2.500 dólares de comissão. Eu disse 2.500 dólares em um único negócio. Faça as contas quanto isso representa no dólar de hoje. Um broker profissional faz muitos negócios como esse, em uma única semana. E o melhor, trabalha da sua casa e viaja o mundo todo para encontrar clientes nas feiras internacionais de negócios. Isso mesmo. Você pode ganhar isso trabalhando da sua casa, no seu home office ou em qualquer lugar do mundo, do seu telefone celular. Seja um homem ou mulher de negócios e trabalhe da sua casa com ganhos elevadíssimos. E olha só, você não precisa ter capital inicial para investir, para iniciar. Um broker não coloca dinheiro no negócio. Ele apenas encontra negócios para importadores e exportadores. Tudo o que você precisa é um telefone celular, boa vontade e alguns conhecimentos. E é exatamente isso, know-how e conhecimentos que estamos te oferecendo. O Escola de Brokers é um projeto idealizado por mim, Márcio Pichel, broker internacional com 15 anos de mercado e pioneiro em brokeragem de exportações de feijões. E o Escola de Brokers ganhou reforço de peso, a broker especializada em agrocomodities Carol Stalmayer, que possui 20 anos de experiência no mercado internacional de commodities agrícolas. Na nossa dinâmica de aprendizado, você é tratado como um broker em treinamento, como se você estivesse entrando em uma grande empresa de negócios internacionais e fazendo um treinamento especializado. E na verdade você está. Pois paralelo ao Escola de Brokers, nós temos uma grande corretora, a National Brokers, que foi feita para fomentar os negócios entre os alunos em treinamento no Escola de Brokers. Temos alunos que já fizeram negócios e ganharam comissões superiores a 15 mil reais em um único negócio. A estrutura do nosso treinamento agora conta com 12 aulas principais entre uma hora e uma hora e meia cada, e vão te ensinar tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado internacional. Essa é a espinha dorsal do treinamento de Fala de Brokers. Com ela, você vai aprender o passo a passo, como funciona o mercado, como encontrar clientes, como encontrar fornecedores, como falar com eles, mesmo que você não fale inglês. Você aprenderá tudo sobre o jogo de documentos, Cisco Max, NCM, como pesquisar mercados, montar contratos, organizar negócios, estabelecer uma rotina de trabalho e todos os pulos do gato que você precisa saber para iniciar suas atividades e tornar-se um broker internacional, um homem ou mulher de negócios para o mercado internacional. E além disso, o treinamento Escola de Brokers conta ainda com mais 70 videoaulas curtas de perguntas e respostas elaboradas com base nas principais dúvidas dos alunos que já passaram pela Escola de Brokers. Já foram mais de 500 alunos atendidos e satisfeitos, muitos dos quais hoje são pessoas do mercado, viajam o mundo e consolidaram-se como broker internacional. Venha para a Escola de Brokers e mude a sua vida, de uma vez para sempre. Escola de Brokers, a escola que te prepara para o sucesso. Música 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 Obrigado.